Amores, bora lá a nossa receitinha desse bolinho de chuva sem trigo, sem glúten. O que que nós vamos precisar? 400 gramas de polvilho doce, uma xícara de chá de açúcar, é, aqui eu tô usando 100 gramas de queijo ralado, pode ser mussarela, esse daqui é aquele queijo meia cura, gente, e vou colocar aqui fermento para bolo, ó, uma tampinha rasa, assim, fermento para bolo. Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos misturar tudo isso daqui e nós vamos colocando o ovo, eu vou colocar um, dois, se caso a massa ficar mais sequinha, eu entero com um pouquinho de leite, tá? Mas então a gente vai primeiro colocar dois ovos, ó, e vamos misturar. Agora eu vou colocar o leite aos pouquinhos até dar um ponto de fazer os bolinhos. ó, você coloca um pouquinho, você mistura, aí a gente vai vendo, tá? Mais um pouquinho. gente, olha a massa como que fica, tá vendo? Ela fica desse jeito. Agora eu vou colocar o óleo para aquecer, para a gente fritar os nossos bolinhos. Amores, eu quis fazer um teste aqui do tamanho dos bolinhos, mas eu vou fazer menorzinho, tá? Esses saíram grandes. agora eu vou tirar, ele frita muito rápido, viu gente? Olha que maravilha. Esses saíram um pouquinho grandes, eu vou fazer menor, ó. Ó o menorzinho, que bonito que fica. Aí eu vou tirar... e vou fazer menorzinho. Tirar essa sujeirinha aqui. Prontinho. Aí, gente, eu vou fazendo pequenininho, que é melhor, né? Ó, bem pequenininho. Aí ele fica mais redondinho, ó. Gente, fica uma delícia. Vocês não tem noção de como isso fica bom. Super fácil, né gente? Sem trigo, né? Olha que maravilha. E aí depois você joga açúcar com canela. Esses já estão bons, porque ele frita rápido. Ó, tá vendo? Aí, gente, eu vou fritar todos. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, tá bom? Amores, olha esses bolinhos de chuva de polvídeo, gente. Sem trigo, que maravilha. Agora eu vou abrir um pra mostrar pra vocês essa maravilha. E deixe sua inscrição, ative o sininho, para vocês receberem as notificações do canal Maracapro Culinária. É dicas! Amores, vamos abrir um pra mostrar pra vocês como que fica? Fica levinho, gostoso, sensacional. Vocês que não podem comer farinha de trigo, façam esse bolinho de chuva com polvilho. Maravilhoso. Vamos abrir aqui. Olha só como que ele fica dentro. Dá uma olhada nisso. A delícia que fica. Gente, eu comi uns três. Vou falar pra vocês. Meu Deus, tá muito bom, gente. Olha, ele fica maravilhoso. Vou deixar dar uma mordidinha aqui. Gente, coloquei canela, açúcar de confeiteiro aqui por cima. Pensa numa coisa boa. É esse bolinho aqui, ó. Sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser e ele quer. Façam, gente, que vocês vão adorar essa receita e compartilhem nas redes sociais. Beijo da Mara. Tchau.